Os candidatos à Assembleia Municipal da Câmara de Lobos e os candidatos à variação da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Um forte aplauso para o próximo Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o candidato pela mudança, Amando Silva! Estes palmas bem fortes para Amando Silva, candidato da coligação pela mudança. Vamos mudar a Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Boa noite, estreito de Câmara de Lobos, terra dos meus avós maternos e para tal tenho fortes raízes nesta grande e enorme freguesia. Desde já, quero agradecer em primeiro lugar a vossa presença e a todos vocês que nesta festa comício, que é a festa pela mudança, a todos vós o meu muito obrigado. Quero agradecer também a forma como tem sido recebido por todos os camarubenses, pessoas que têm manifestado junto da nossa candidatura um especial apreço das pessoas interessadas no virar de página do nosso Conselho a pessoas cansadas e saturadas dos nossos decisores políticos locais. Mas sobretudo, de pessoas que acreditam, como nós, que este é o tempo da mudança. Estou convencido de que a vossa presença aqui hoje, neste local, para a apresentação da lista candidata à Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, pela coligação pela mudança, não é por mim, é pelo Estreito de Câmara de Lobos e é por esta apreciável vilha, terra de gente humilde, homens e mulheres, lutadores e empenhados na construção de um homem é melhor para si e para os seus. Estão aqui hoje, homens e mulheres de todas as idades, jovens e menos jovens, que aqui nasceram, que aqui estudaram e que trabalham e que desejam um futuro melhor para a nossa terra. Desde militantes dos diferentes partidos que constituem a coligação, mas principalmente simpatizantes da nossa candidatura, cidadãos livres e que se reveem por completo na nossa candidatura. Mas que se reveem também neste projeto sem medos e sem tabus. Esta é a agente do Estreito de Câmara de Lobos, pelo Estreito e com o Estreito de Câmara de Lobos. Hoje, assumo perante vós um dos meus mais firmes e sinceros compromissos, que é o de ser o próximo Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Numa candidatura que não é só de um político, mas que acima de tudo é de um cidadão preocupado com o nosso Conselho, cujo único objetivo é o de fazer mais, melhor e diferente todos os dias. Muitos têm-se interrogado acerca do porquê da coligação composta pelo Partido Socialista, Partido Trabalhista Português, Partido Nova Democracia e Bloco de Esquerda, ter adotado o nome pela mudança e de juntos colocarem de lado as suas diferenças e convergirem na ação política. Pois bem, a resposta é simples. É hora de mudar este poder local e de expulsar completo este PSD da Governação Municipal, pois este está caduco, é inadequado, é inapropriado para uma gestão municipal que se entende que deve ser moderna, rigorosa e transparente. Na verdade, se uns convergiram para uma união de esforços na criação de uma coligação pela mudança, outros porém continuam a olhar para o seu umbigo como para o seu status quo para que tudo fique na mesma, como de antes. Falo-vos do CDS, do MPT, da CDU e do PAN, aqueles que querem que a permanência do PSD no poder seja eterna. É curioso que numa determinada altura o MPT tinha afirmado publicamente que estava com a coligação pela mudança. Porém, numa semana seguinte, veio-se desdizer, arranjando artifícios para justificar o injustificável. Porque estes senhores estão comprometidos com o PSD e podem verificar não só por este ato, mas também pela sua postura na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, pois aprovaram tudo o que têm prejudicado as nossas populações. Em tempos, o Dr. Alberto João Jardim os apelidou de um partido de bisca, sendo que quem parte e reparte este baralho de cartas é o próprio PSD. Curiosidade das curiosidades, este é o único concelho que o MPT concorre na região autónoma da Madeira. Deve ser uma simples coincidência. A população não mais perdoará nem compreenderá os que veiculam camarubos com orgulho, sem que nada façam pela nossa terra. Aos que, honestamente diferentes, acabam de por ser exatamente iguais. Pois bem, sejamos claros, esta coligação pela mudança é pela mudança de rumo. Volvidos mais de 36 anos de executivos municipais, laranjas, os resultados estão à vista de todos. Desemprego, falências e imigração. Hoje, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta um dos índices de produto de compra mais baixo da região e do país. E, ao pior, no indicador, em Conselho de Desenvolvimento Económico e Social de Portugal. É um dos concelhos do país mais afetado pela chaga do desemprego, com a mais alta taxa de desemprego e uma das mais altas da região, bem acima dos 20%. Foi esta a política económica e social dos executivos do PSD em Câmara de Lobos. Eles pensam que sim, mas nós temos a certeza que não. Por isso, é tempo de dizer basta! Basta! A coligação pela mudança não pode pactuar mais com esta inércia. Assim, é compromisso da coligação disponibilizar um conjunto de benefícios que permitam alavancar a economia local e acabar com o marasmo em que nós encontramos. Através da criação de novas empresas com recursos a fundos comunitários, bem como a criação de incentivos à instalação de novas empresas no Conselho, nomeadamente através da isenção de tarifas, entre outras isenções, e agilizando e modernizando o edifício administrativo municipal. Esta coligação é pela mudança da subserviência da autarquia ao Governo Regional. Durante os últimos anos, foi descarada a subserviência desta autarquia ao regime jardinista que atrofiou, inibiu qualquer verdadeira estratégia de desenvolvimento e de crescimento económico no nosso Conselho. Tivemos sempre um Governo Regional que prometeu e não cumpriu com o prometido. E dou-vos alguns exemplos. Pavilhão Gimeno Desportivo do Estreito, Centro Paroquial do Estreito de Camarolobos, diversos caminhos municipais e agrícolas, beneficiação e reparação das estradas municipais, sem esquecer a Via Rápida, prometida tão estreito no ano de 2011. Entre prebendas e oferendas, o que interessava era ir a caça ao voto. Quantos são os milhões de dívidas para que o município são em contratos de programa, que nunca saíram do papel? Quem é que foi que nos assaltou nas estradas municipais, por posse administrativa, à revelia e à vontade dos munícipes, sem a justa contrapartida monetária ou de obras nas mesmas? A este propósito, o candidato do PSD, Dr. Pedro Coelho, aprovou na Assembleia Legislativa Regional da Madeira a regionalização de estradas, na qual se figurou o maior saque ao município de Camarolobos por parte do Governo Regional. Esta candidatura não mais permitirá que o Governo Regional mande na nossa Câmara. Nesse âmbito, iremos tomar todas as medidas que estão a nosso alcance, que entendemos de fundamentais. Exigir ao Governo Regional justas contrapartidas pelo assalto que foi feito às nossas estradas municipais, se que tal não acontecer, teremos de agir com todos os meios legais que estiverem a nosso alcance para permitir a nulidade da regionalização das estradas municipais. E revogar o lesivo acordo que foi feito com a RM Águas e Resíduos da Madeira, que mereceu a aprovação do PSD e MPT, e encontrar outros parceiros no sentido de encontrarmos uma gestão comum de águas e resíduos que seja justa e adaptada às exigências ambientais e económicas dos nossos tempos. Passados dois anos após a concessão, hoje a população paga muito mais pelo acesso à água. E até há dias que nem a mesma chega às suas torneiras. Não podemos continuar a permitir a afronta que o PSD faz aos pequenos comerciantes locais, ao terem de pagar 33 euros de fatura mensal, sem que o consumo de uma única gota na torneira, simplesmente para alimentar a RM e o buraco negro das contas do Governo Regional. Esta coligação é pela mudança da pouca transparência dos serviços da autarquia. Já se questionaram quantos milhões de obra inútil foram injetados no nosso Conselho. Para favorecer quem? Os camarubenses? Com certeza que não. Foram muitas as obras ilegais, foi descarada a sua aleatoriedade dos procedimentos administrativos, os favorecimentos em licenciamentos e é vergonhoso que o PDM teme a não ser revisto. Para que se perpetue a salvejaria e algumas ambiguidades jurídicas de forma a garantir que se continua de lapidar o que as gerações vindouras mereciam receber em mão e não tenham. A coligação pela mudança exige rigor, transparência em todos os atos do Executivo Municipal e, nesse sentido, tornará obrigatória a publicação dos concursos públicos e de ajustes diretos na página oficial da Câmara Municipal, acessível a todos, sem exceção, para que não mais favorecer uma única empresa e todos vós sabem de quem eu falo. Esta coligação é pela mudança das eternas negociatas. Quantos negócios feitos por esta autarquia foram feitos em nome do proveito próprio? Como é que é possível que durante anos e anos tenham sido oferecidas por concurso público, mas machucante por ajuste direto, obras em empresas nas quais os próprios autarcas são familiares ou são donos? Com a coligação pela mudança, essa pouca vergonha acabou. Assumimos o compromisso de divulgar online para que, além do que a lei exige, as declarações de rendimentos de património e de interesses dos titulares de cargos públicos e autárquicos e assessores, colaboradores, diretores, contratados nomeados ou pelo titular de cargo público. Esta coligação é pela mudança do modelo de governação das juntas de freguesia. Foi sempre apanágio dos executivos PPD e PSD na autarquia de Câmara de Lobos esquecer as juntas de freguesia. Em alguns casos, fazendo ouvindos de mercador aos pedidos desesperados de ajuda por parte das mesmas. E, noutros casos, não transferindo as verbas e competências que lhes permitissem desempenhar o seu papel de proximidade e de resolução dos problemas concretos dos seus fregueses. Faço-lhe exposto a nosso propósito criar as lojas municipais do cidadão na freguesia do Estreito de Camarolobos. Será, com certeza, uma realidade. E serão realizadas também reuniões do Executivo Municipal à porta aberta uma vez por mês nas diferentes freguesias do Conselho. Isto é estar com o povo. Esta coligação é pela mudança do autismo municipal. Os sucessivos executivos municipais tiveram a habilidade de, durante diferentes períodos de campanha, prometer mundos e fundos aos munícipes, inebriando-os com prendas que, depois do ato eleitoral, se traduziram nisso mesmo, em falsas promessas. A coligação pela mudança entende que é preciso para um ponto final neste contínuo desprezo. Nesse sentido, assumo aqui perante todos vocês que esta candidatura irá criar o orçamento participativo e o participa jovem, criando assim formas de aproximar os eleitores dos eleitos e promovendo a partilha de decisões e modernizando o edifício administrativo municipal, tornando-o mais transparente e de forma a responsabilizar quem nos governa. Esta coligação apela mudança na qualidade de vida das pessoas. É incompreensível que desde 2001 o PSD coloque sobre os nossos munícipes a mais alta carga fiscal sobre imóveis da Ilha da Madeira e das mais altas do nosso país. Desde 2008, apresentamos propostas que iam ajudar as famílias e as empresas, propondo a revisão em baixa do IMI, revisão dos coeficientes de afetação e zonamento público. Face a esta contração económica e financeira das famílias e empresas, propusemos ainda o prolongamento do período de isenção. Tudo isto foi reprovado pelo PSD e, em alguns casos, pelo CDS e pelo MPT. Abstiveram-se ou votaram contra. Hoje, muitos dos que prometeram a revisão das taxas de IMI são populistas ou são demagogos. Agora, todos os outros partidos falam sobre o problema do IMI. Tendo a lata, inclusive, de um ano passado ou num passado recente, melhor dizendo, a ter reprovado ou abstido. Mas muitos pensam que as pessoas têm memória curta. Esqueçam. Esse tempo já lá foi. O povo não pode esquecer quem nos governou e mal. Não pode esquecer das suas falsas promessas. E digo-vos alguns exemplos. O de não aumentar impostos e os aumentar. O de manter os subsídios ou aumentar os subsídios e os retirar. O de aumentar pensões e subsídios de desemprego e os diminuir. O de baixar os combustíveis e, por sua vez, os aumentar. E, mais recentemente, as demissões na função pública que só não avançam porque estamos em mês de campanha autárquica. Todos vós sabeis de quem vos falo. Este PSD e CDS no dia 29 de setembro tem de ser penalizados. E, desde já, apelo que não fiquem em casa principalmente os jovens. Não deixem que outros se idam por vocês. se a política muitas das vezes os desencanta e os entristece, lembrem-se que está em vós a mudança que muitos desejam. Este é o compromisso da coligação pela mudança. O compromisso da modernidade, do rigor, da transparência, do emprego, do crescimento, do desenvolvimento e da coesão social, da qualidade de vida e do turismo de qualidade. Caras amigas e caros amigos, este é o momento de afirmação de uma escolha e de uma identidade. É hora de assumir um novo rumo, um rumo para que possamos enverdar para um novo caminho. É hora de Câmara de Lobos ter um novo Presidente de Câmara capaz de, em oito anos, devolver a dignidade que muitos camarobeses merecem e colocar o município na rota da vanguarda com a vocação atlântica que nos brindou. Somos todos precisos e faço aqui um novo apelo a uma forte mobilização de todos os que querem virar a página e proporcionar um futuro melhor aos nossos filhos e aos filhos desta terra. É hora de juntos construirmos um concelho mais qualificado e mais solidário. É hora de Câmara de Lobos ser um município onde continuaremos a gostar de viver. Juntos pela mudança vamos fazer história. Os camarobenses vão ganhar. O nosso momento chegou. Vamos a isto. Viva a coligação pela mudança. Viva o Estreito de Câmara de Lobos. Viva o Estreito de Câmara de Lobos. Viva Câmara de Lobos. Viva a Madeira. Muito obrigado. Esta é a equipa pela mudança. Vamos mudar o Estreito de Câmara de Lobos. Vamos mudar o Conselho de Câmara de Lobos. Juntos de Nós pela mudança. Câmara de Lobos. que estou quase chegando. Até já. Câmara de Lobos.